Eu acho que depois de hoje muita coisa começa a ficar clara, né? Depois da informação do meu irmão Vene Casagrande sobre a aproximação do acerto entre Gonzalo Maestriani e o Clube Atlético Paranaense, tudo fica muito mais nítido, a gente começa a ter um caminho sobre as movimentações do Atlético no mercado da bola e acho que o torcedor começa a ficar um pouco mais tranquilo em relação aos nomes que o clube vai atrás. Hoje não saiu só o nome do Maestriani, saiu o nome do Matheus Gamarra que a gente vai falar daqui a pouco. Esse vídeo sim é sobre o Gonzalo Maestriani, mas eu acho que é um recado positivo. Foi o que eu falei para vocês, toda a movimentação do Atlético, ela de alguma maneira vai deixar um recado para o torcedor. A gente vai estar mais ambicioso no mercado, a gente vai estar menos ambicioso no mercado e acho que a busca pelo Maestriani, que era um jogador que de alguma maneira interessava outros clubes do futebol brasileiro, ela mostra uma certa ousadia, ela mostra uma certa ambição. Eu vi muita gente falando, ah, mas será que vai ser ele o substituto do Vitor Roque? Eu já falei isso para vocês. Não olhem para o próximo camisa 9 do Atlético como substituto do Vitor Roque, até porque o Vitor Roque não vai ter substituto, gente. O Vitor Roque vai ser uma peça que vai deixar muita saudade, porque não vai no mercado e se acha outro Vitor Roque com toda a facilidade do mundo. E eu falo isso do Atlético, eu falo isso do clube mais rico do Brasil, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Então a gente teria que substituir o Vitor Roque com alguém que nos entregasse gols. E o Maestriani, ele está numa fase da carreira dele como um todo, que é a coisa que o Maestriani mais está iluminado. Assim, são 21 gols na temporada, foi o jogador que mais marcou gols no segundo semestre do futebol brasileiro. E, cara, um cara que mostrou uma versatilidade de finalização muito impressionante. Eu tenho um pé atrás em relação ao fato de ter sido uma temporada muito acima da média do que o Maestriani vinha apresentando. Eu tenho um pé atrás de ser uma temporada que a gente olha assim e a gente fala, não é o comum do Maestriani. Mas, ao mesmo tempo, o campeonato brasileiro que ele faz apresenta credenciais suficientes para a gente olhar e a gente falar o seguinte, o Atlético traz um dos melhores atacantes, não só do campeonato brasileiro, mas de uma competição internacional que o Atlético vai disputar a temporada que vem, que é a Copa Sul-Americana. O Atlético traz o atual artilheiro da Copa Sul-Americana, que conseguiu botar, querendo ou não, um time do América em uma das primeiras colocações da competição. O América, ele chegou longe eliminando o Bragantino, fazendo uma campanha consistente contra o Grupo da Morte e muito graças ao Gonzalo Maestriani. Falei da versatilidade de finalização do Maestriani, um jogador que chuta bem de longe, um jogador que domina muito bem a área, um cara que tem capacidade de antecipar zagueiros com muita facilidade, um cara que consegue se colocar na frente dos marcadores para finalizar. Eu acho que essa é uma característica muito interessante que o Vitor Roque tinha muito forte, né? Ele não fica esperando a bola chegar até ele. Ele vai, ataca a bola. Um cara alto para o nosso jogo aéreo ofensivo, que é quase nulo. Ele traz um pouco mais de segurança para esse jogo aéreo ofensivo, sabe? Um cara que tem essa capacidade de finalizar perto do gol, longe do gol. Porque, às vezes, dentro da área é um pavor para o atacante. Mas o Maestriani já fez um golaço contra a gente, batendo de fora. Em muitos momentos, contra os principais times do futebol brasileiro, acho importante dizer isso, que o Maestriani, em muitos jogos grandes, ele conseguiu crescer para fazer o América ser ainda mais competitivo. O América foi a lanterna da competição, mas a gente sabe que era um time que apresentava um futebol muito acima da média. Foi graças ao Gonzalo Maestriani. Eu acho que o Atlético tem uma pirâmide de contratações para ser titular. O Atlético tem a pirâmide de jogadores meio ali para compor o elenco e jogadores terciários. Jogadores só para você ter ali. Jogadores voltando de empréstimo, jogadores da base e tudo mais. Eu acho que o Gonzalo Maestriani é um jogador que vem dessa primeira prateleira. Um jogador que chega para, de alguma maneira, repor os gols que o Vitor Roque, ele leva com ele. Porque a gente está falando também de um atacante de mais de 20 gols na temporada, assim como o Vitor Roque. E eu acho que, hoje, nada é mais valioso no mercado da bola que gol. Pode parecer bobeira, mas pensa. A gente perde 20, 25 gols com a saída do Vitor Roque na temporada. Aonde a gente ia achar esses gols? Eu não sei se o Maestriani vai repor com os 20, 25 gols na temporada. Mas eu tenho certeza que o Maestriani vai repor com 15, com 10. Isso já é uma ajuda? Aí os outros a gente vai distribuindo. Talvez a gente contrate um ponta com mais capacidade de finalização e que ajude essa distribuição de gols também. E quando, assim, veio a notícia do Maestriani, me veio na cabeça um jogador específico, tá? Um jogador do Real Madrid. Não me xinguem, mas um jogador que a gente olha assim e a gente fala. É um cara que vem jogando bem, que é o Rosselló. Eu não sei que todo mundo acompanha o futebol europeu, mas o Rosselló foi um atacante que veio meio contestado, se eu não me engano, veio do Spaniol. E um cara alto, um cara forte, um cara que tecnicamente está longe de ser um Benzema, mas um cara que vem marcando seus gols porque tem essa aptidão com a finalização, tem essa capacidade de chegar ao gol adversário. E porque o time cria muito, né? E acho importante a gente bater nessa tecla. A gente está trazendo um centroavante, vivendo seu auge técnico, para um momento que o Atlético termina o Campeonato Brasileiro sendo um dos times mais criativos da competição. O Atlético não se classifica para Libertadores, não porque ele não criava, porque ele não tinha capacidade de finalizar. O Atlético chega em uma reta final, no G4, quando ele tinha o seu principal finalizador, que era o Vitor Roque, batendo de frente com qualquer um dos principais times do Campeonato Brasileiro. Após a saída do Roque, o Pablo tentou até ajudar e depois mascou e ficou bem mais difícil. Mas a partir do momento que o Atlético, que era um dos times que mais criava a partir de jogadas coletivas, era um dos times que mais finalizava no Campeonato, era um dos times que mais finalizava dentro da área no Campeonato, tem um centroavante que pode fazer que todo esse processo termine da melhor maneira possível, eu acho que o Atlético só ganha. Então, acho que é uma grande notícia para Bueno, acho que é uma grande notícia para Cristian, acho que é uma grande notícia para Fernandinho, acho que é uma grande notícia para Vitor Bueno, que no final das contas, são peças que vão continuar produzindo. Independente se o Atlético mude o perfil, o Atlético tem jogadores com essa capacidade de construção própria com o Ed Canob. Tem mais chances criadas do que vários e vários e vários e vários e vários e vários nomes do mercado que a torcida do Atlético considera bem melhores que ele. Então, o Maestriani, ele chega para repor uma saída, ele chega num time que cria bastante, ele chega até pensando na saída de bola do time, em muitos momentos a gente não tinha o cara para segurar a bola, tá ligado? Ele chega num momento que o time tem capacidade de oferecer um contexto positivo para ele, seja ele mais dentro da área, ele pode ser esse atacante mais fixo, mas ele pode se movimentar também. O Maestriani é grandão, é perfil Marco Rubio, mas é um cara que tem essa excelente capacidade de construir fora da área, sai, toca na bola, cria, gera vantagem numérica na zona para construir. Então, assim, eu acho um reforço interessante. O meu único porém é esse. Se o Maestriani vai conseguir manter a média que ele teve no América Mineiro, de 0,5 gols por jogo, se ele vai continuar sendo esse cara iluminado, porque a gente já viu em vários momentos esse atacante destaque do Campeonato Brasileiro ser transferido, e no final das contas ele não dá resposta no seu próximo clube. A gente torce para que o Atlético, que tenha um cenário bom para o Maestriani, permita que ele continue fazendo gols. Mas, dentro das possibilidades, acho um belíssimo reforço. Em algum momento achei que o Atlético nem teria condição de trazer o Gonzalo Maestriani. Valeu, pessoal? Tamo junto. Era isso.